Alô galera, já chega deixando o seu like e veja o momento exato que padrasto de Maria Clara é transferido. Olha só gente, este caso que comoveu a todos. Preste atenção no vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like que é importante. Agora fiquem com as imagens aí inéditas só aqui no nosso canal diretamente para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e assistam o vídeo agora mesmo. Não esqueçam, deixe o seu like. Fiquem com Deus e assistam o seu like. Fiquem com Deus e assistam o seu like.